Você tem noção do que significa 150 milhões de anos? Tipo, vamos supor que você viva 75 anos É 2 mil... como é que eu posso falar? 2 milhões de vezes mais anos do que você vai viver na sua vida É a idade desse bichinho aqui Bom dia! Como vocês podem ver, o dia não tá muito bonito por aqui Acordou com essa chuva chata Engraçado, né? Quando chove, a gente fica meio assim... Sei lá, desanimado pra sair de casa Demorei pra caramba pra me arrumar, pra sair, assim É diferente quando tá aquele sol bonito, aquele dia bonito Que a gente quer sair logo pra aproveitar, né? Mas mesmo assim, eu saí porque como eu prometi, hoje eu ia vir no Royal Ontario Museum Bom, eu queria muito vir nesse museu porque eu acho esse museu incrível É o maior museu do Canadá, um dos maiores da América do Norte E aqui dentro você encontra um acervo de mais de 6 milhões de peças Ele é dividido em história natural, paleontologia, arqueologia, zoologia e outras logias aí Que eu não lembro agora porque eu não decorei Mas enfim, se você gosta dos filmes de Indiana Jones E se você gosta de dinossauro, com certeza você vai gostar desse museu Olha só que incrível esse trabalho em bronze Música Música Eu tô impressionada com as armaduras de samurai que eles têm aqui Olha, essa daqui é do século XIX Olha que lindo esse trabalho Todo entrelaçado com aço e seda Olha que lindo isso É interessante perceber que o museu tá cheio, né? Numa terça-feira e tem bastante gente Não sei se é porque hoje o estudante entra de graça Uma característica que eu acho muito legal dos museus aqui no Canadá e nos Estados Unidos É que eles meio que incentivam as pessoas a compartilharem, a fotografar Então você pode fotografar, você pode filmar tudo Pelo menos todos os museus que eu fui aqui no Canadá eram livres pra isso É um pouco diferente da Europa Que os museus, às vezes, assim, tirando os grandes museus Tipo Louvre, sei lá Os outros normalmente não te dão essa liberdade de você Às vezes nem chegar tão perto das peças como aqui você pode chegar É um pouco diferente da Europa Agora a gente tá na parte de arte canadense do museu E é impressionante como o Canadá, ele tem essa, como eu posso dizer Ele tem essa tradição de receber imigrantes, né? Porque a maioria dos artistas, eles são alguma coisa canadense Tipo, britânico canadense Francês canadense Alguma coisa assim É realmente um país que foi feito com imigrantes E acho que é muito legal que você, quando você vê a parte da história Da arte deles, você consegue identificar isso Como teve influência de tantas culturas em tantas partes do mundo De tantas partes do mundo Acho que visitando, assim, você vendo as obras Você passeando um pouco pela história deles Você consegue reconhecer isso É muito interessante Tô vendo esse monte de investimento indígena Eu tô pensando Se hoje, em pleno século XXI Já é difícil pra gente se proteger do frio Aqui no inverno rigoroso Imagina pros índios há séculos atrás, gente Olha isso Às vezes eu me pergunto Como é que a humanidade sobreviveu e evoluiu, né? Música Música A parte de zoologia é realmente incrível, principalmente pra quem gosta de animais e tal. Só que fica um alerta pra pessoas como eu que morrem de medo, morrem de medo, tem fobia de cobra. Tem muita cobra lá dentro. Não, e assim, os animais eles ficam expostos de uma forma como, interagindo como se fosse um ecossistema deles. Então os animais estão misturados por ecossistemas. E aí eu entrei toda feliz, filmando os animais, adoro animais e tal. E de repente comecei a ver cobra, espetando pavor. E assim, eu fiz muito pavor, muito pavor. Aí eu já meio que gelei assim, aí eu, bom, vou tomar cuidado. Aí eu comecei a olhar pra frente, pra ver mais ou menos o que vinha à frente, pra eu poder virar pro outro lado. Se eu vi alguma coisa meio suspeita. E aí eu identifiquei que tinha uma naja num corredor, assim, exposta como uma naja em pé, assim. Só que eu não cheguei perto, então eu não vi direito. Eu vi que era uma naja de longe, mas eu não passei. Tinha um corredor por trás. Eu falei assim, vou pegar esse corredor. E aí esse corredor... Era a floresta amazônica. E aí eu dei de cara com uma jibóia enorme, que, assim, era tão grande que eu fiquei tonta. E eu fiquei tonta na hora. E, tipo, eu era meio escuro e aí eu saí andando, assim, pra sair do lugar e tal. Aí depois eu entrei numa parte legal, vi os outros animais e tal. Só que é a hora de voltar. Como é que você faz? Você sabe que você tem que passar no mesmo corredor. E aí foi aquela escolha, né? Eu passo no corredor da jibóia ou eu passo no corredor da naja? Eu nem consigo lembrar qual foi que eu passei. Eu sei que eu peguei um mocinho, fui olhando pro chão direto até sair aqui. E assim já veio com falta de ar. Eu não posso vir nesse lugar sozinha, assim. É muito perigoso pra mim. Então agora eu era de ir na parte realmente divertida do museu. Eu não posso vir nesse lugar. Bem muito pequenininho tá a cabeça dele. Esse não devia ser muito inteligente. Esse não, né? Ah, talvez se eles fossem inteligentes eles teriam sobrevivido, né? Tadinhos. Você tem noção do que significa 150 milhões de anos? Tipo, vamos supor que você viva 75 anos. É dois mil... Como é que eu posso falar? Duas milhões de vezes mais anos do que você vai viver na sua vida. É a idade desse bichinho aqui. Essa área aqui do museu é dedicada a um dinossauro novo encontrado aqui no Canadá. No Canadá tem várias espécies de dinossauros encontrados aqui. E eles trabalham bastante nas escavações arqueológicas pra encontrar mais. E esse aqui é um dos últimos que foi descoberto. E é muito legal que eles fizeram essa área pra apresentar esse novo dinossauro e explicar algumas coisas interessantes. Por exemplo, como você descobre onde está a escavar no dinossauro. Depois você descobre como é que você escava, como é que você preserva, como é que você leva pro museu. Como é que você faz a montagem e, claro, depois das análises, como é que eles chegam a descobrir, por exemplo, o comportamento dos dinossauros, várias coisas, através de um fóssil. É muito interessante essa área aqui. Aliás, esse museu é bem educativo pra crianças. Tem várias partes interativas, várias partes com explicações sobre os períodos da terra. Gente, olha isso que interessante. Vocês sabem o que que é isso? É um carro. É uma réplica de um carro. Aqui tá explicando que engana desde a década de 1950. É comum as pessoas fazerem caixões decorativos que celebrem a vida da pessoa. Por exemplo, suas conquistas ou seus hobbies. Então, por exemplo, uma pessoa que gostava muito da sua Mercedes poderia ser enterrada com uma réplica dela. E aí 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 Gente, esse museu aqui é muito grande. Eu tô andando aqui há horas Agora eu confesso que eu já tô meio perdida Nem sei pra onde eu tô indo Porque eu tô procurando É interessante que agora eu tô no quarto andar Naquele último andar E você vai vendo que os primeiros andares são mais cheios E depois, à medida que você vai subindo Já tem menos gente Acho que as pessoas vão ficando cansadas E não sobem até aqui em cima Porque realmente é muita coisa pra ver É muita coisa pra ver É uma expressão de fotografia que é muito interessante Que é uma expressão de fotografia Mas não de fotógrafos renomados Ou de fotografia profissional Em fim, de fotografia familiar Como a própria introdução da exposição justifica É nas câmeras de famílias que se contam muita história Em que se percebe muito a transformação da cultura E também na mesma descrição explicando que o Canadá Como é um país feito por imigrantes Muitas vezes são essas recordações de família Que registram a chegada desses imigrantes Como é a adaptação desses imigrantes A essa cultura canadense Então toda essa exposição é feita com fotos De câmeras de famílias De famílias de imigrantes que vieram pro Canadá E usaram a fotografia Não só como uma forma de registrar o momento Como também documentar o dia a dia Mas também muitas vezes de mostrar pros familiares Que ficam lá longe como é a vida aqui no Canadá Claro que isso teve uma evolução A gente começa com a fotografia analógica Quando as pessoas até pensavam mais pra fazer uma fotografia A fotografia era muito mais encenada, digamos Até os dias de hoje, com as mídias sociais E com a facilidade de tirar uma fotografia Você tira 200 fotografias por dia Então essa exposição conta um pouco isso Como essa trajetória do papel que a fotografia tem Nessa comunicação entre familiares Saí, a chuva apertou Será que eu consigo chegar lá do outro lado da rua Que eu quero tomar um café aqui? Eu queria tomar um café no café aqui do museu Que deve ser bonito Como todo café de museu Só que fecha as 4h30 da tarde Já são mais de 5 Então eu quero ver se eu consigo pelo menos Atravessar aqui na chuva Pra tomar um café do outro lado Gente, esse museu é muito bonito, né? Olha só Eu acho essa área aqui muito bonita Finalmente peguei o meu lápis Gente, eu andei muito nesse museu Muito Ele é muito grande Eu tô muito cansada Nossa, o café é bom, né? Peguei o que eles chamam de... Caramel Corré É tipo um lápis com calda de caramelo É muito bom E eu pedi com leite de amêndoas Muito bom esse café Mas o lance do museu, ele é muito grande Muito grande Eu tô muito cansada Muito cansada É muita coisa pra ver Muita coisa Tem uma exposição itinerante Sobre a baleia azul Que eu queria muito ver Só que eu já tava cansada E eu pensei assim Bom, acho melhor deixar pra outro dia Porque senão o vlog vai ficar assim Muita coisa Dá pra fazer um vlog por sessão do museu Vira um dia fazer um vlog só sobre história egípcia Outro só sobre história europeia E assim vai Minha dica Minha dica é pra quem quiser aproveitar esse museu A não ser que você reserve o dia todo pra ele Venha com foco Veja Entra na página do museu Veja a exposição que vai ser mais moça Se você gosta mais de, sei lá Arte europeia Se você gosta de arte africana Se você gosta da parte de paleontologia Que é a Vendinosauros Enfim Escolhe E já vai direto nessa parte E aí depois sim Que você fizer essa parte Você faz o resto Que der tempo Porque é um museu assim Muito cansativo Muita coisa É muito legal pra criança Algumas partes E algumas partes É só como um museu tradicional que as crianças vão ficar bem entediadas Aquele monte de coisa que elas não podem tocar e tal Mas tem umas partes interativas Que ensinam várias coisas pras crianças A parte de dinossauros É muito legal pra criança E isso é bem interessante deles A entrada é um pouco salgada É 20 dólares Só que ele tá incluído no City Pass Que é um passe que você compra pra usar várias atrações de Toronto Eu não paguei porque estudante de faculdade canadense não paga as terças-feiras Mas só a universidade canadense Estudante estrangeiro tem desconto Mas paga Agora dá licença que eu vou aproveitar meu café Porque eu preciso Depois dessa maratona toda Agora é hora de trovação do City que eu comprei É um wrap com clara de ovo, couve e tomates É muito bom Não sei se eu tô com fome Mas é muito bom Tem uma cenourinha também E um tempero bom Um tempero leve Assim, ele é bem temperadinho Mas é um tempero leve, sabe? Não é um tempero forte A gente agrada qualquer um É por isso que fazem esse tempero Depois de 4 andares de museu Um café e um sanduíche É hora de ir pra casa, né? Mais uma vez passando pela estação mais bonita de Toronto Se você não viu o vlog que eu falo dessa estação Dá uma olhada porque é muito legal Você também vai se apaixonar por esse lugar aqui E hoje a gente continuou com o problema da pia É vindo encanador consertar Mas ainda não veio Tomara que a gente consiga marcar pra vir amanhã Mas enquanto isso Tem que utilizar o menos possível a pia Então não vai dar pra fazer nada Muito elaborado hoje Tem que usar só uma panela E uma que seja fácil e rápida de limpar Então eu cortei os pimentões coloridos Um pouco de tomate Um pouco de cebola Vou inventar algum bom assim Ver o que que dá Colocar na frigideira E colocar nos temperos E ver o que que sai E ver o que sai E ver o que sai Tchau, tchau. Tchau.